Ah não, de novo não Parece que não pode me der quieto, vem do nada, chega perto discutindo a relação De novo não, vai ser malacina no Japão Ah não, de novo não, só pode tá de gozação Ah não, de novo não, ó, fala aqui com a minha mão Ah não, de novo não, só pode tá de gozação Ah não, de novo não, ó, fala aqui com a minha mão Chega mais aí, João Neto e Frederico, dá um recado aí moçada Hugo e Tiago, de novo não Ah não, de novo não, tá caçando em creca, procurando confusão Ah nem, 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 tem bem que não tem Hoje não engulo desaforo de ninguém Fica me alugando todo dia, toda hora Fala que eu nunca dou mó e que eu não quero nem saber Eu já tô cansado desse drama, vê se prova que me ama Então guarda pra você Parece que não pode me ver quieto, vem do lado, chega perto discutindo a relação De novo não, vai ser mal assim lá no Japão Ah não, de novo não, só pode dar de gozação Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão Ah não, de novo não, só pode dar de gozação Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão Hugo e Tiago e João Neto e Federico Ah não, de novo não, só pode dar de gozação Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão Ah não, de novo não, só pode dar de gozação Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão Ah não, só pode dar de gozação Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão Ah não, de novo não, só pode dar de gozação Ah não, de novo não, oh, fala aqui com a minha mão Oh, fala aqui com a minha mão Oh, fala aqui com a minha mão